Já que nós estamos falando de obras, gente, a gente fala agora sobre a obra do Parque Linear. A Prefeitura de Três Lagoas já iniciou a construção do Parque Linear, que consiste na revitalização de uma área paralela à Avenida Rosário Congro. Acompanhe. Localizado na Avenida Rosário Congro, no antigo traçado da linha férrea, o Parque Linear visa transformar áreas atualmente não utilizadas em um ambiente de lazer e convivência para toda a população, como explica a diretora da Secretaria de Infraestrutura, Mariellen de Paula. O Parque Linear é uma forma de revitalizar a antiga área da linha férrea. É um parque, a extensão dele é aproximadamente um quilômetro e meio, ele vai da João Dantas Filgueiras, até mais ou menos, até na Jari, paralela a Rosário Congro. Ele vai ter área de caminhada, ele vai ter ciclovia, vai contar com vários parquinhos, academias. Área para pequenos animais, de lazer, espaço para alimentação de estruturas móveis, e entre outros atrativos, imobiliário urbano, iluminação, pavimento, alguns pontos de estacionamentos. Vai ter arborização ali também? A arborização, ela tem um pouco agora nessa fase, mas o restante será por conta da Secretaria de Meio Ambiente. Está uma parceria entre nós e a Secretaria de Meio Ambiente. As obras do Parque Linear foram orçadas em 6 milhões de reais. O prazo para a empreiteira concluir e entregar as obras é de 12 meses. O local é projetado para promover atividades ao ar livre, oferecendo locais para caminhadas, passeios de bicicleta e práticas esportivas. Além de funcionar como ponto de encontro e socialização para a comunidade, a diretora destacou a iniciativa. A linha Ferra é muito importante para Três Lagoas, ela é uma área que foi onde tudo começou. Então a gente já tinha feito o projeto da custódio, já havia feito a revitalização dos barracões, construção da feira, do shopping popular, e como na área da linha, onde vai ser o Parque Linear, já havia rosário, não tinha o porquê fazer outra avenida. Então a gente teve a ideia de fazer esse parque, para dar essa continuidade na linearidade da linha, como se a linha continuasse passando ali, mas de uma forma de ter atrativo para a cidade, de revitalizar, de embelezar áreas de lazer, de fomentar comércio, enfim, outras utilidades.